As duas equipes foram crescendo ao longo da competição. Bola para a área, o toque de cabeça na trave e na rede. Gol! Bombeiração! É dele, Ed Wilson. Aos seis minutos, começo de jogo. Um cruzamento para a área na jogada do Carlão. Ajeitou a bola. O levantamento para o Wilson. Ele apareceu livre, livre. O passe canibrado do Alex Juan. A bola foi na trave. Foi no fundo da rede. Um para o Mirasol, zero para o Botafogo. O Wilson, o nome do gol. Arlon Freitas, William Oliveira. Deslocamento do Madson, bola aberta para o Pará. Rafael Costa pede na área, Pará armou o cruzamento, levantou. 2 mil, bola no travessão. E vem uma grande defesa do Matheus Aurélio na cabeçada do Bruno José. Olha só que jogada bem trabalhada pelo Botafogo no ataque. O cruzamento, defesaça do goleiro do Mirasol. Numa perna cabeçada do Bruno José. Quase o gol do empate. É amigo, jogão aqui em Mirasol, hein? Atendendo as expectativas do grande público presente no José Maria de Campos. Maia até aqui, 19. Vamos chegando a 20 minutos, 1 a 0. O golão já esticou para o Wilson. Vai partir em velocidade. Rodolfo vai fechando ali na diagonal. Wilson vai carregando a bola pela beirada da área. Armou o cruzamento, pé esquerdo, direto na trave. Campeão, vamos falar dos outros estaduais. Olha só que bolão. Eric Luiz dominou, limpou, vai empatar. Bateu para o gol. Matheus Aurélio insiste. Eric Luiz salva ali embaixo do gol, Richelli. E a bola ainda bateu no Eric Luiz. Foi para fora, olha aí o lance. Cortou, fez tudo certinho. O Eric Luiz ainda tentou dar um chutão para fora. Estava caindo, deslizando o Eric Luiz. E a bola bateu por último no jogador. Nathson vai fazer a cobrança aqui na ponta. Está autorizado, calibrou, levantou, segunda trave, o toque de cabeça. Gol do Botafogo! É dele! É de Nylor! Aos 47 no apagar das luzes do primeiro tempo. Vibro, torcedor, tricolor. Nylor empata o jogo. A especialidade do Botafogo, jogo aéreo. Cruzamento na medida. O Nylor subiu. Testou de cima para baixo. O jogo, a bola no cantinho, não deu para o Matheus Aurélio. Partiu para o abraço. Nylor, o nome do gol. Um para o Botafogo, um para o Mirasol. Gira. Mayuto insiste. Nathson cai. Carlão tocou. Daniel Borges na lateral da área. Bateu. Cruzado, direto, forte, passo à frente do gol do Darlene. Arrancada aqui pela ponta. A briga intensa pela bola. Para o Carlão, para o Daniel Borges. Aí ele esquentou o pé. Jogou lá no tumulto. Talvez até numa expectativa da bola. Autorização para o Botafogo. Vem Nathson. Calibrou o cruzamento. Levantou. Bola fechada. Subiu. Olha a sobra. Bateu ali o Eric Luiz. Tentativa do Ednei. Abraes. Bruno José. Fica cercado. Lançou. Corta a luz. Passou. Nathson vai cruzar. Bola aberta. Nylor vai para o lance. Bola atrasada. Plínio tentou. O lance foi desarmado. Brigou. E também o São Caetano. Aí vem avançando. Vem carregando a bola. O Marlon Freitas. Eric Luiz cruzou. Bola fechada. Perigosa. Defendeu o Matheus Aurélio. Faz um milagre. O goleiro do Mirasol. Olha só na grande jogada do Eric Luiz. A conclusão do Rafael Costa. Alex Juan está autorizado. Calibrou o cruzamento. Levou. Lá na marca do pênalti. Agora passou. Pegou Darley. Nylor subiu.